Galera, antes de começar o vídeo, eu não quero avisar pra vocês que temos um grupo aí no Whatsapp, manda um linkzinho na descrição, beleza? Entra lá, bora trocar uma ideia e fiquem com o vídeo. Fala galera, beleza? A gente aqui mais um vídeo. E bom galera, eu estava lendo uma matéria aqui no Google e achei interessante trazer ela pra vocês, beleza? Bom, a matéria fala sobre o Fortnite que nos games, na plataforma de Android, só no mês de abril já faturou milhões. Então, ele só está abaixo do Netflix em faturamento, beleza? E a matéria, a mais acima tem bastante coisa, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês, vocês dêem uma olhada caso interesse. Galera, a matéria diz o seguinte, esperamos que muito em breve o Fortnite chegue para usuários Android. Bom, galera, a lista é essa, mano. Em primeiro está o Google Pixel 2 e o Pixel 2 XL, alguns celulares aqui que eu não sei se são chineses. O LG G6, LG V30 e 30+, Motorola Moto E4 Plus, Motorola Moto G5, G5 Plus, G5S. Bom galera, continuando aqui, mano, também temos o Moto Z2 Play, o Nokia 6, o Razer Phone, que obviamente, né, mano. O Samsung Galaxy A5 de 2017, o A7, J7 Prime, galera, J7 Pro e o J7 Prime de 2017, beleza? Galaxy Note 8, obviamente, Galaxy A7, S9 e S9+, S7 e S7 Edge, S8, S8+, e Sony Xperia XA1, mano. E Sony Xperia XE, mano. E, até o momento, Fortnite está disponível apenas para usuários de iOS, o lançamento para Android ainda não foi divulgado, beleza? Galera, por enquanto, temos esses celulares aqui na lista. Se o seu celular não está aqui e ele tem um hardware compatível com qualquer um desses aqui, porque, tipo, o J7 Prime não tem um hardware muito avançado, não é um top de linha. Se ele for um hardware parecido, eu creio sim que vai rodar, beleza? Então, galera, eu queria trazer isso para vocês, a matéria está aí embaixo, beleza? Caso vocês queiram acessar, já tem um pré-registro aí para vocês também fazerem no Fortnite, beleza? Então, mano, eu vou deixar os dois aí, a lista de celulares aqui, a matéria que eu estou lendo e o pré-registro, beleza? Então, mano, conta com o seu like, favorito e comentário. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falei, falei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho